Olá galera do BarrigolTV! E aí galera, fui fazer o plano de internet no celular e olha o quanto de brinde que eu ganhei. Internet de celular mais a minha internet residencial. Então ganhei o bônus para gastar na loja. Tinha lá seu limite e deu para pegar nesse bônus esse micro-ondas, cub no bônus, a panela de arroz, panela elétrica, um bulezinho para esquentar a água também elétrico, temos aqui uma uma garrafa, temos também o que que temos fone de ouvido e o mais legal de tudo o mega blaster o que o que monitor para jogar meu playstation das horas. Isso aí galera daqui a pouco vou terminar de tirar tudo da caixa aqui e deixar bonitinho para vocês verem. Fala, o que que você veio comprar? Fala, o que que você veio comprar? Fala, cheguei no Japão só porque eu Großelho dos serviços precisando de odo da internet no celular e vêm ago zen e pol Obrigado. Aqui tem até monitor, tem panela de arroz, fone de ouvido, garrafa térmica, microondas. Olha só, essa criança aqui chegou galera, um monitor novinho. Olha que legal, vamos instalar ele hoje ainda. Aí galera, tá mais ou menos montado hein, cantinho gamer, é isso aí.